O que é a antropologia evolucionista? Da obra de Charles Darwin. Então, quase todas as ciências humanas, originalmente, como eu já falei, sofreram influência da física e da matemática. E como a vinda de Charles Darwin, o criador da teoria evolucionista, a ciência que passa a influenciar as ciências humanas deixa de ser a física e a matemática, e passa a ser a biologia, principalmente a biologia evolucionista. Com a sua teoria da seleção e da evolução natural. Quase todas as ciências humanas passaram a tomar para si a metodologia e as descobertas da biologia evolucionista. Até chegarmos no extremo de um outro teórico, que eu acho que é Spencer, que criou a teoria do darwinismo social, no interior da sociologia. Mas vejam, ele não influenciou apenas a sociologia, mas todas as ciências humanas, inclusive economia, inclusive geografia, antropologia. Tanto que a antropologia, ela nasce evolucionista. Depois ela vai para o funcionalismo, depois ela vai para o estruturalismo, e assim por diante com novas teorias. Mas, o que eu quero que vocês percebam, é que as ciências humanas, quase todas elas nascem na modernidade, fruto daquilo que eu já falei, do nascimento do Estado, do colonialismo, com a biologia evolucionista, e só depois as teorias vão evoluindo, para usar o trocadilho evolucionista. Então vejam. Mas até hoje, a teoria da evolução está presente nas ciências humanas, com outros nomes. Progresso, que nós temos na nossa bandeira. Progredir, crescer. O desenvolvimentismo, as teorias do desenvolvimento. Então vejam, todas essas transformações. Ah, o que a sociologia chama de mudança social. Progresso, mudança, transformação. A educação, a própria educação, é uma ciência que acredita na capacidade do ser humano evoluir e mudar. Se educar, se formar. Então vejam que eu estou falando vários sinônimos de evolução. Desenvolver, progredir, mudar, transformar, crescer, etc. Se a gente quiser ser bem rígido, na própria teoria do desenvolvimento sustentável, está presente, de certo modo, o evolucionismo. Então vamos lá. A antropologia é dividida em dois campos. Isso é muito nítido na área da geografia também. A antropologia se divide em duas partes, em dois campos. A antropologia física e a antropologia humana. Da mesma forma que é muito nítido isso na geografia. Então vamos falar um pouco sobre cada um desses campos. A antropologia física, como eu já disse, com base nessa dúvida que apareceu aí, ganha influência muito grande da biologia, dos métodos e dos conceitos biológicos. E ela visa a antropologia física desvendar os nossos antepassados. E não é por acaso aí a influência do evolucionismo, que tem naquela imagem clássica do macaco até o homo erectus, o nosso padrão de evolução. Então já aí nós temos como a gente evoluiu e ao mesmo tempo está onde a gente veio. A nossa evolução, a nossa origem e do antepassado até onde a gente se desenvolveu. A partir da análise laboratorial de ossadas, usando aqueles métodos de carbono, descobrir a idade dessas ossadas. Foi a partir disso que a gente descobriu, por exemplo, esse método da antropologia física pode ser comparado com aquela ossada que estava lá no Museu do Rio, que eu não me lembro o nome dela, de uma mulher que é o antepassado, Luzia, esse mesmo, que é o nosso antepassado maior aqui das Américas Latinas, da América do Sul e da América Latina. Então a antropologia física tem como influência não apenas a biologia, mas principalmente ela e todas as outras chamadas ciências naturais ou duras. E a partir dela, como eu já falei, influência da teoria evolucionista visa descobrir a nossa origem, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento, as nossas relações, as nossas migrações de vários povos e etc. Um exemplo das partes que compõem a antropologia física é a raciologia e a paleontologia. Ok, e agora a antropologia humana. Ao contrário da antropologia física, ela estuda as sociedades e as culturas, vejam, com muita ênfase no S, no plural. Enquanto a antropologia física se concentra naquilo que é herdado biologicamente, a antropologia humana se concentra em tudo que é aprendido a partir da sociedade e da cultura, e não herdado biologicamente. Exemplos da antropologia humana é a etnografia e a etnologia. A etnografia é um método antropológico que estuda uma cultura em particular. Já a etnologia é a comparação de várias etnografias, é a união de várias etnografias.